É uma tradição. O silêncio nos cemitérios é interrompido por causa do aumento da quantidade de homenagens aos entes queridos durante o feriado de finados. Em Campos, a expectativa é que cerca de 100 mil pessoas visitem as sepulturas da cidade. O município de Campos possui 24 cemitérios públicos. O maior deles, o cemitério do Caju, passa por manutenção para atender o público que virá durante o feriado. A expectativa é muito grande de receber bastante visitantes. Desde que a gente começou a fazer a administração do cemitério aqui em janeiro, nós já viemos fazendo várias melhorias na capela, na administração, na limpeza. E estamos muito organizados para que possa dar tudo certo no momento do finado onde a gente vai esperar essa população toda para que possa vir visitar os seus entes queridos. O cemitério do Caju é o maior do estado do Rio, sendo composto por 42 quadras, totalizando 40 mil sepulturas. Para o funcionamento, os proprietários das lápides pagam uma taxa de manutenção do valor de R$ 156,00 por ano. Os cuidados com essa enorme cidade dos mortos se estendem também para os demais cemitérios municipais. São 24 cemitérios públicos, tem uns particulares que não é da gestão, um é urbano e 23 é do interior. Nós também vamos estar com equipes, os cemitérios estão sendo limpos, reformados, dando uma pintura. E cada um desses 23 vai ter uma equipe para recepcionar, para que possa estar dando atenção aos visitantes nesse momento de celebração e de homenagem aos seus entes queridos. Nesse cemitério particular em Campos, a expectativa é que 12 mil pessoas visitem o local no dia de finados. O cemitério está com as manutenções sempre em dias, então a gente está sempre apto a receber visita de segunda a segunda. Mas no finados realmente há uma preparação especial, principalmente no nosso estacionamento, que ele é, vale ressaltar, gratuito. E até a expectativa de receber de 12 a 15 mil pessoas ao longo do dia. Há também uma preparação na parte do escritório, que a gente tem um administrativo maior para dar maiores informações a esse público. Com isso, vale ressaltar que os familiares que conseguissem já vir com a numeração, com a localização do jazigo, Isso ajuda muito na identificação e na localização do jazigo. Já aqueles, ou um amigo, ou alguém que não tem acesso a essa numeração, vai ser também disponibilizado aqui no cemitério, junto à administração, essa localização. São João da Barra possui quatro cemitérios. São João Batista, Roças Velhas, Amparo e Capela. O cemitério São João Batista, que fica na sede do município, passa por manutenção para atender o público. O mesmo acontece em Itaperuna, no noroeste do estado. Nós estamos fazendo um trabalho de limpeza, dando uma geral no cemitério. Temos a previsão de receber os familiares, em torno de 6 mil pessoas, no cemitério da nossa cidade. Então, nós estamos dando uma caprichada aqui no cemitério. São João Batista, São José do Havaí e no distrito também. Os encarregados do distrito estão dando essa geral para estar tudo preparado para receber as visitas das pessoas que vêm. Ver as pessoas visitar no dia 2 de novembro.